...realizador de uma economia que se liberta da humilhação de viver apenas dos planos sociais do governo, da Bolsa Família, do Fundo Rural ou de um capítulo de emprego na Prefeitura. Nós vimos essa transformação acontecendo através do genial projeto do ProSertão. Mas eu vi também, talvez tenha sido o dia mais triste da minha vida, quando a gente viu essas sementes de empreendedorismo começarem a florescer por várias cidades do Rio Grande do Norte que ganhavam as suas 30, as suas 50 primeiras carteiras assinadas, orgulhosos de ter carteira assinada. De repente, sai aqui da capital de Natal um comboio patético de 12 viaturas com sirenes ligadas, com guardas e metralhadoras, com a sua arrogância e prepotência intimidando aqueles empreendedores que estavam tentando se libertar da humilhação de viver de programas sociais do Estado. Será que é essa interferência que o Estado tem que dar àquela plantinha que está nascendo em Parelhas ou em São José do Cilidó? Eu acho que o Estado tem que repensar o seu papel. O Estado é para estimular, o Estado é para servir e não para servir-se. Mas nem isso tem abalado os nossos sonhos. Eu continuo acreditando. Eu acho que está a ver...